E eu não quero sofrer Sabe bem deitar ao teu lado Abraço tão apertado Nem acredito que te encontrei Mas eu não sei quem está do outro lado E liga preocupado Dizes sempre que não é ninguém Eu bem pergunto essa coisa do passado Dizes que eu não preciso estar desconfiado Estou a sentir que ainda há algo errado Fico mal acabado Não quero ser magoado Então pega, pega e vai, vai, vai Está na hora do goodbye, bye, bye Leva as chinas e então sai, sai, sai Está na hora do goodbye, bye, bye Está na hora Baby, estava a tentar e estava a gostar Mas não estava a lutar por nós E baby, podia dar Mas se não é para ficar Mais vale ficarmos a só Amar é compreender Já não deixa nada dizer Já não deixa nada dizer Já mas tu não sabes fazer Já e eu não quero sofrer Amar é compreender Já não deixa nada dizer Já mas tu não sabes fazer Já e eu não quero sofrer Então pega, pega e vai, vai, vai Está na hora do goodbye, bye, bye Leva as cenas e então sai, sai, sai Tá na hora do goodbye, bye, bye Tá na hora Baby, tava a tentar e tava a gostar Mas não tava a lutar por nós E baby, podia dar mas se não é pra ficar Mas vale ficarmos a só Amar é compreender, já não deixa nada dizer Já mas tu não sabes fazer E aí eu não quero sofrer Amar é compreender, já não deixa nada dizer Já mas tu não sabes fazer E aí eu não quero sofrer Não, não, não Não, não, não Não, não, não Hum, hum Amar é compreender Não deixa nada dizer Mas tu não sabes fazer E eu não quero sofrer